Keiji Oba Keiji Oba é seu nome artístico Seu nome de registro é Kendi Takahashi E foi no ano de 1982 que Keiji Oba atingiu o estrelato Atuando como protagonista policial do espaço Galvan E no ano de 2003 ele participou do filme americano Kill Bill Vol. 1 Em 2017 Keiji Oba esteve aqui no Brasil E hoje em dia ele se encontra com 66 anos de idade